Oi amiga mais linda, vamos de aberturas de caixa da abelha rainha, aberturas de caixa, porque a tua distribuidora mandou mais uma caixa, olha que coisa linda, vamos abrir, vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui dentro, tá bom? Já deixa o likezão cheiroso, maravilhoso, coisa mais linda do mundo do amor, se inscreve no canal se você tá conhecendo a abelha rainha, mas eu acabei de começar a revender, acabei de conhecer, tô amando os produtos, tô amando saber um pouquinho mais, amiga, se inscreve, fica por aqui, porque a gente sempre vem com o vídeo da abelha rainha, amiga, tem até playlist aqui, tem playlist da abelha rainha, então se inscreve, fica aqui, porque vai vir muitas resenhas de lançamentos por aí, tá bom? Vamos abrir essa caixa. Ó, aqui tá o nosso boleto, tá Vitória? Não queremos boleto, obrigada, vamos abrir essa caixa maravilhosa, deixa eu pegar uma tesoura, ó, vou abrir aqui a tesoura, vamos abrir a caixa, abri, e já vi que tem uma revista aqui dentro, a nova campanha, janeiro, fevereiro e março, ai que legal, eles mandaram três revistas dessa nova, janeiro, fevereiro e março, nova campanha, olha, muito da hora, muito legal, tô ansiosa, já já mostro pra vocês o que tem aqui de lançamento, e os produtos que tem aqui não são nada meu, tá? É tudo dos meus parentes, meus parentes acabam comprando de mim, aí eu vou mostrar pra vocês o que eles compraram. Vamos lá, temos aqui, ó, creme para afinar os pés, a linha Dermopass, que eu adoro, falo pra vocês que eu sempre compro, sempre uso, é uma das melhores linhas da abelha rainha, na minha opinião, é essa linha de pés aqui, ó, e quem tá começando a revender, pode apostar nele, tá, gente? Porque ele vende muito, eles vão vender muito dele, que é muito boa essa linha Dermopass, tem esse grande, que é 130, e tem um pequenininho aqui de 55 gramas, mas esse é creme para afinar os pés, hidrata e afina, ó, tá vendo? Pequenininho, não lembro mais de quem que é esse, gente, não lembro mais, mas olha aqui, esse aqui, esse grande aqui é da minha irmã, esse grandão aqui. Aí, nós temos aqui uma linha de bambu, aquela linha casa, minha amiga Michelle, beijo, ela assistiu o vídeo, né, que eu fiz, desse difusor do spray, e aí ela pediu pra ela também, ó, que ela tá colocando na casa dela, inclusive ela vem aqui em casa amanhã, amanhã eu não entrego pra ela, olha só, aquela linha casa que é muito cheirosa, tem vídeo aqui no canal, tá, quem quiser saber aí da minha opinião, mas eu vou falando que é uma delícia, gente, a casa fica muito cheirosinha, com cheirinho de praia, a casa fica com cheiro de praia, de tão gostosinho que é esse bambu aqui. Aqui temos um pó dental clareador, carvão ativado, que é outro produto que o pessoal usa muito, compra muito, tá, quem tá começando a revender, eu também indico vocês comprarem essa linha de pavão ativado, porque ele funciona demais. Aqui também, outro creme para os pés, ó, creme para tratamentos cosméticos dos pés, hidrata e restaura, também não lembro de quem que é não, gente, ó, mas azulzinho aqui, ó, tô falando, o pessoal gosta muito dessa linha, gente. Ainda da Dermopass, creme milagre dos pés, loção, essa daqui é loção, ó, que eu adoro, inclusive, essa loção, ela é boa para afinar os pés, contra também para curar frieiras, tá, ela cura frieira também, esse rosinha aqui, ó, então quem quiser aí, tá passando no pé, quem tiver frieira no dedo e tal, ele, ele cura, tá, ele sara frieira assim. Cuda direitinho aí, três vezes na semana que vocês vão ver, vai melhorar muito, tanto os pés, né, vão ficar tudo lisinho, quanto quem tiver frieira, ele, ele sara, ele melhora bastante, melhora não, ele sara mesmo. Aqui nós temos loção facial adstringente, que é da minha tia, ó, da Pipinil, eu tenho, eu já uso e eu amo, inclusive vai vir um vídeo aqui no canal, usando uma, fazendo uma rotina facial, usando somente produtos da Pipinil, então, você revendedora, você consumidora, quer saber, fica de olho aqui no canal, tá, para vocês poderem pegar esse vídeo e postar para as suas clientes, tá bom? A semana ainda já vai ao ar. E ela também pediu o creme facial nutritivo, ó, ela pediu o adstringente, a loção facial astringente e pediu também o creme, ó, os dois, o casalzinho. Só faltou creme dos olhos. Essa é a minha irmã, que é um tônico ativador de crescimento, já perdi as contas de quantos desse daqui ela já comprou de mim, gente. Ela fala que funciona muito nela. Acho que esse daqui, acho que é o terceiro ou quarto dela, eu acho, ela ama, ela tá sempre pegando comigo esse tônico aqui para o cabelo, que ela tá naquela fase do... Tinha cabelo natural? Ela usa, né, para ajudar no crescimento. Aqui nós temos uma camuflagem para as pernas, a minha tia também, meia calça invisível, que é outra coisa que minha tia sempre compra, e ela fala que funciona muito, porque ela tem uns vazinhos na perna, uns vazinhos fininhos, né, mas tem. E ela fala que ele esconde muito bem os vazinhos da perna dela, ela ama isso, gente. Também acho que é o quarto ou quinto que ela compra, porque ela fala que não consegue ficar sem, que no verão ela tem que usar esse para esconder os vazinhos dela. Ela adora. Tonaliza e disfarça imperfeições nas pernas. Ela fala que é verdade mesmo, ela sempre compra, então deve funcionar. Ela pega a cor morena sempre. E por último, também da minha tia, esse serum concentrado de vitamina E, da Rinovil. Olha, nunca usei. Eu tenho ele aqui, eu tenho um aqui, meu, fechado, que eu vou começar a usar assim que acabar o meu outro serum. E aí eu consigo falar para vocês se eu gostei ou não, tá? É esse grandão aqui, ó. Que eu acho muito bonitinha essa embalagem, esse pump, eu acho chique. E aí minha tia pediu também um para ela. E aí, esquecendo de mostrar para vocês a nova campanha. Vamos ver se tem alguma coisa de lançamento aqui, amiga. Ó, de cara tem um perfume aqui, floral amadeirado, rubi glamour. Olha, será que é gostoso? Deixa eu sentir o cheiro aqui, gente. Só para a gente ter uma ideia. Aí é, muito gostoso. Por aqui dá para sentir que é gostoso. Não vou sentir mais não, porque se eu comprar, vou falar mais a fundo para vocês, mas eu já gostei. Temos também novas cores de esmalte. Olha que coisa linda, eu amo essas coisinhas. Gente, eu quero todos, quero todos. Olha que coleção linda de esmalte, amiga. Coisa boa. Gente, olha isso, o lançamento. Em plastro, para alívio de dores. Alívio de dores nas lombares, nas costas, pancadas, inflamações. Olha só como é que fica, gente. Você passa, é tipo de um gel. Aí você passa, ó, aí fica assim, depois você tira, e fala que passa a dor. Ué, gente, já quero um negócio desse, tô precisando de colocar aqui, ó. Tô precisando da Bom Médico. Tudo da Bom Médico é bom, né? É de anica e cúrcuma. Nossa, deve ser maravilhoso. Auxilia no alívio de dor lombar, dor nas costas, pancadas, inflamações. Quero. Mudou as embalagens, né? Olha só as novas embalagens dos Bom Médico. Olha que bonito. Mudou todas as embalagens, que embalagem tinha, como é que era. E agora mudou, ó. Ai, que coisa boa, gente. Embora essa antiga, essa embalagem antiga lembra muito a minha infância, né, gente? Vocês lembram? Lembra quando a minha avó tinha esses daqui, ó? Eu lembro. Eu amava ficar vendo. Aqui, ó, os gels antissépticos, eu gravei pra vocês, lembra, ó? Vai estar por R$12,99 cada um. Tem vídeo no canal já deles, tá? Que a Vitória Distribuidora me enviou uns produtos que vai lançar essa campanha aqui, né? Inclusive os gels. Então tem vídeo deles aqui no canal falando deles. Olha que legal. Geo hidratante pós-depilação. Olha. Daquela linha intimamente. Também é um lançamento aí, ó. Eu não depilo minha perna com gilete, não. Mas será que pode colocar pós-depilação com cera? Porque eu depilo minha perna com cera. Ai, eu adorei. Muito legal. Outro lançamento, gente. Muito lançamento. Muito. Leite de rosa mosqueta. Olha a embalagem. Da infância, quase. Olha, gente. Várias promessas, ó. Muito bacana. Nossa, vai vir muita resenha por aí. Se inscreve no canal, amiga. Gente do céu. Estimulador de colágeno. Fluído bioestimulador de colágeno e elastina. Será que eu vou poder usar, gente? O processo de envelhecimento da face inicia-se lentamente a partir dos 20 anos de idade. É verdade? Olha, já quero. 15 reais. Meu Deus. Vai vir muita resenha por aqui. Sério. Muita resenha desse canal. Olha, tem muitos lançamentos. Eu nem vou mostrar todos. Se o meu vídeo ficar muito comprido. Mas eu vou estar fazendo um vídeo aqui no canal mostrando somente os lançamentos da nova campanha. Muito, amor. Essas foram as comprinhas desse mês. Da abelha rainha. Tudo dos meus parentes, tias, primas, irmãs. Se vocês gostaram dessas comprinhas deixe o like bem cheiroso do amor. Vai no meu Instagram. Lá temos uma playlist. A playlist não. Nós temos um destaque lá no Instagram só com resenhas, com rotinas da abelha rainha. Muitas meninas pegam esse destaque pra poder e compartilham, né? Nos grupos delas pras clientes delas. Então, se vocês quiserem fiquem à vontade. Vai no meu Instagram copia o link na pastinha abelha rainha e manda lá pro seu WhatsApp. Acho que vai ajudar muito tanto vocês quanto as clientes de vocês porque ela tem de tudo da abelha rainha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito minha vida. E é isso. Um beijo nesse coração lindo maravilhoso da minha vida inteira. E nos contamos no próximo vídeo. Te espero, tá? Um beijão e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.